Eu estou no PAT, o posto de atendimento ao trabalhador, para falar com vocês sobre emprego no mercado de trabalho. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social está realizando hoje um encontro de RHs de Jaguariúna. Por causa da pandemia do coronavírus, o encontro está acontecendo de forma online e presencial, para que não haja aglomeração de pessoas. Aqui está sendo discutida a questão da retomada do emprego. Hoje nós estamos fazendo um encontro de profissionais de RH, para tentar ajudar a nossa retomada de empregos. Durante a pandemia, o ano passado, nós perdemos 1.200 empregos, mas nós já recuperamos esses 1.200, fechamos o ano positivo e esse ano nós já estamos com 900 empregos positivos. A estimativa é fechar o ano com 2.000 empregos positivos, com a vinda de novas empresas, o supermercado do Antoneiro, que vocês já sabem, a construtora atenda. Fechar o ano com 2.000 empregos positivos, essa é a nossa meta e é isso que vai acontecer e isso que nós estamos trabalhando. E hoje é importante que nós estamos falando sobre os profissionais de RH, com todas as empresas. A Secretaria de Desenvolvimento entende muito a importância desse profissional, porque se eles errarem na contratação, a empresa vai sofrer muito. E eles gerem o maior patrimônio da empresa, que são os funcionários. Nós estamos sempre perguntando a eles quais são as necessidades que eles têm, para a gente tentar qualificar eles, para suprir as necessidades deles. Hoje está aqui o Senai fazendo a apresentação, para qualificar melhor, de maneira possível, os funcionários, e eles poderem ter os funcionários da melhor maneira possível para a empresa deles. Estamos trabalhando para trazer uma ITEC para cá também, para a Jaguariuna. E até uma Câmara Arbitral, que é para melhorar a economia, agilizar todo o sistema econômico da cidade. Então, eu acredito que logo logo nós tenhamos boas notícias, como a gente teve do poupatempo que está vindo para a nossa cidade também. Juntas, todas essas pessoas estão discutindo como o Jaguariuna pode suprir a necessidade do mercado de trabalho. O Senai mostra como o profissional deve se capacitar. E a equipe do PAT e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social apresenta o programa Minha Chance. Minha Chance é um programa do governo do Estado de São Paulo, que faz customizado para a necessidade da empresa. A empresa tendo vaga, justificado, 20 vagas oferecendo. O governo monta de acordo com a necessidade dela. Então, ele vai fazer desde cursos de qualificação, com horas, de 60, 80, 120 horas, até cursos técnicos. E são programas em parceria com ETEC, FAPEC, Centro Paula Sojas. Então, cursos de muita qualidade, sempre suprindo a necessidade da empresa. Encontro de RHs de Jaguariuna é a Prefeitura te ajudando a se preparar para o mercado de trabalho.